no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Legislativa. A presidência informa que foi designado como relator para a elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, o deputado Ricardo Campos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. gradeço... Cadê o... Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunto dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões, órgãos e entidades do governo do Estado, conforme lista anexo para debater o projeto de lei que dispõe sob o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027, no dia 18 de outubro de 2023, às 15h, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Requerimento de comissão, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexo, para receber os relatórios com as sugestões populares, resultando do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sob o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027, no dia 14 de outubro de 2023, às 15h, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Requerimento de comissão, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado à mesa da Assembleia, pedido para a realização de consulta pública, para colher sugestões da população sobre o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027. Ressalta-se que a consulta pública será realizada no âmbito do processo de discussão participativa do PPAG 2024-2027. Evento institucional que, neste ano, estará em sua 21ª edição. Requerimento de comissão de número 42-26-2023. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, paráquia do regimento interno, seja realizada a audiência pública para em comemoração ao aniversário de 32 anos do jornal Inverta, de 31 anos do jornal Grama Internacional, 19 anos da prensa latina e 35 anos do Centro de Educação Popular e Pesquisa Econômica e Sociais, CEPES. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 4411-2023. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, paráquia do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o desafio para o fortalecimento do Sistema 1 de Saúde, SUS, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar Estadual em defesa do Sistema 1 de Saúde. Assine esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Queria propor aqui também um requerimento em comissão em substituição a um requerimento aprovado em reunião anterior, onde nós estamos pedindo aqui a supressão do requerimento anterior e a aprovação desse requerimento. Eu queria fazer a leitura aqui nesse momento. Excelente senhor presidente da Comissão de Participação Popular, Os deputados que os subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para a gestão da CEMIG e o atendimento prestado aos seus usuários. Requeremos ainda que seja convidado o seu diretor-presidente, Reinaldo Pazanese Filho, para expressar agradecimentos e informações sobre os atendimentos da CEMIG. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2023. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Legislativa, com a palavra o deputado Ricardo Campos. Assembleia fiscaliza, tema em foco e o plano de trabalho. Tema, privatização de rodovias mineiras. O tema escolhido foi a privatização de rodovias mineiras, cujo objetivo geral, acompanhar o programa de concessões rodoviárias de Minas Gerais, estruturadas em sete lotes. Triângulo Mineiro, sul de Minas, Varginha Furnas, São João Del Rey, Itapecerica e Lagoa da Prata, Arcos, Patos de Minas e Ouro Preto, com foco na melhoria da qualidade das estradas mineiras e da segurança viária. Da reunião foram apresentados os seguintes requerimentos. O requerimento 2.434-2023, 2.437-2023, 2.199-2023 e o requerimento 2.200-2023, 2.201-2023. A audiência pública de 3.06-2023 foi realizada em Belo Horizonte, com a finalidade de debater o programa de concessões rodoviárias de Minas Gerais, conforme o requerimento 2.495-2023. O requerimento 2.750-2023 e o requerimento 2.751-2023 e o requerimento 2.752-2023, resultaram no cronograma de atividades executadas neste ano de 2023 e a serem executadas também no ano de 2024, que sejam elas, que foram elas e que serão elas. Requerimento 1.378-2023, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedir informações sobre a privatização de rodovias pelo governo do Estado, especificando-se quais são e quantos quilômetros se pretende privatizar, quais cidades terão que pagar praças de pedágio, em quais valores e prazos se darão essas concessões, quais as responsabilidades das possíveis concessionárias, como serão feitas as melhorias dessas rodovias, quais os prazos estipulados para a conclusão das melhorias e o cronograma do processo e qual o valor das tarifas que serão cobradas pelas praças de pedágio aos usuários. Cronograma esse cumprido entre maio e junho deste ano. Requerimento 1.334-2023, audiência pública realizada com a finalidade de debater as novas propostas de privatizações das rodovias mineiras, em especial do trecho da MG 356, conforme o item 5 desse relatório, realizado também no mês de maio. Requerimento 2.495-2023, audiência pública realizada com a finalidade de debater o programa de concessões rodoviárias de Minas Gerais, realizada conforme esse cronograma no dia 16 de junho. Atividades previstas no relatório para 2024. Visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para obter informações e discutir a inclusão da BR-356 no plano de concessão da privatização do lote 7 de ouro preto. Requerimento de comissão 2.487-2023, audiência pública, para debater o plano de concessão da privatização do lote 7, rodoviário ouro preto, que abrange as rodovias BR-356, MG-262 e MG-329, conforme o requerimento 2.434-2023, também realizado até o mês de maio. E audiência pública para debater o andamento das obras dos lotes, 1, no Triângulo Mineiro, 2, no Sul de Minas e 3, no Trecho Varginha-Furnas, e a situação dos processos licitatórios dos lotes 4, São João del Rei, 5, Itapecerica e Lagoa da Prata, e 6 arcos a Patos de Minas, conforme relatório da realização do mês de maio. E aí nós temos até esse mês de setembro e o mês de outubro, para a conclusão desse relatório final, a que eu passo aqui a nossa apreciação, e até novembro, para que nós possamos aprovar o relatório daquilo que foi proposto, do fiscaliza, que ocorreu no mês de março, para que nós possamos rediscutir na Assembleia do fiscaliza, do final do ano, as proposições apresentadas e os cumprimentos por parte do Governo do Estado. Outras atividades e requerimentos serão apresentados após o recebimento das respostas dos requerimentos de pedidos de informações já aprovados. Requerimento número 1.378, barra 2023, requerimento 2.200, barra 2023, e requerimento 2.201, barra 2023, e requerimento 2.751, barra 2023. Sala de Comissões, 27 de setembro de 2023. Este é o relatório, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de trabalho. Eu, antes de encerrar essa nossa reunião e passar para outra, eu queria só lembrar aqui que, este ano, nós temos agora, em outubro e novembro, de novo, as audiências para a revisão do PPAG. E, já temos o calendário. Passou aqui a mão dos nossos colegas da comissão. Vamos estar retornando com as audiências regionais. E queria já divulgar aqui as datas. A primeira audiência regional será em Teoflotone, atendendo ali a região do Vale do Mucuri e o Baixo Médio Jequitonha. no dia 20 do 10. A segunda será no dia 23 do 10, em Caratinga, pegando a região leste, Vale do Aço, Rio Doce, a parte da Zona da Mata. A terceira, no dia 27 do 10, em Montes Claros, no norte de Minas. A quarta será dia 30, em Diamantina, pegando o Alto Jequitonha, uma parte do Sassuí e a área central, ali de Curvelo. E o quinto encontro, no dia 6. Do dia 6 ao dia 10, nós teremos aí, não só o quinto, mas todos os encontros aqui, na região metropolitana, que será realizado na Escola do Legislativo. Então, do dia 6 do 11 ao dia 10 do 11. As consultas públicas se iniciam já no dia 23 do 10, e vai até o dia 10 do 11. E a audiência de abertura. Nós estamos agendando para o dia 18 do 10, às 15 horas, aqui na Assembleia. Esperamos estar encerrando tudo no dia 14 do 11, às 15 horas, também aqui na Assembleia. Então, é esse calendário que já está com vocês aí, e a gente espera que também tenhamos uma boa participação nesses encontros regionais e que a gente possa estar debatendo e propondo ações nesses itens, nesses temas que nós decidimos, que é o da cultura, esporte, área social, meio ambiente, EPAMIG, EF, EMATÉ, IGAM, SEMAD, Agricultura Familiar, SEAPA. E também estaremos aqui em BH, principalmente tendo mais oportunidade de debater também sobre a questão da segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, inserce os trabalhos, desconvocando a reunião que estava prevista para as 14 horas. Agora a audiência.